Estou eu aqui com o meu chinelinho havaiana, havaianas, desgastados, olha só como que está. Coitado, meu bichinho. Aqui no município de Itu, está formando chuva. Aqui em cima de uma enorme pedra. Olha só. E está aqui, meu chinelinho havaianas. Desgastado. Eu já tomei um capote enorme com ele. E eu vou saltar de uma pedra para outra. E isso daqui é um pé de bongal. Nossa, uma formiga grudou aqui nas minhas costas. Lá longe está a cidade de Itu. Está escurecendo. Já é mais ou menos umas 8 horas da noite. Está ventando bastante. Hoje é dia 20 de janeiro de 2018. Estou aqui, saltando essa pedra de um lado para o outro, de um lado para o outro, com meus chinelinhos havaianas. De novo, de novo, de novo. Aí dá um espaço e... Tchau, 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 tchau Obrigado.